Receita de hoje no Claro em Casa Peixe empanado na cerveja Bora tentar fazer? Vamos começar com o nosso báter Que é a mistura para empanar o peixe na cerveja Tem que fazer ele pelo menos com uma hora de antecedência Basta colocar 200 gramas de farinha de trigo Com 100 gramas de amido de milho 3 gramas de fermento biológico Sal a gosto E uma lata de cerveja E deixar por pelo menos uma hora na geladeira Eu vou ensinar vocês a fazerem dois molhos para acompanhar esse peixe Um é o sour cream, que é o típico americano E o outro é o molho de mostarda com mel Vamos lá? Para o sour cream vamos utilizar 300 gramas de creme de leite Pode ser aquele de caixinha 200 gramas de queijo cremoso já em temperatura ambiente Suco de dois limões E uma colherzinha de chá de sal Para o moro de mostarda são duas colheres de sopa de azeite Duas colheres de sopa da mostarda da sua preferência Pode ser a amarela ou aquela de jom, que é mais forte E uma colher de sopa de mel De preferência, floral Não vai usar o de eucalipto É um excelente moro de salada também Para o meu peixe ficar bem lindo Cortei ele em cubos E eu estou usando abadejo Vocês podem usar o peixe que vocês preferirem Mas ele é legal se ele é um pouquinho altinho Vai funcionar com tilápia Vai funcionar com salmão Eu estou usando hoje aqui abadejo Eu vou temperar meu peixe só com sal Vou empanar ele no meu bata E pôr para ficar Olha que lindo como ele incha Está vendo? É porque a cerveja tem esse papel de fermentar Sabe por que eu coloco uma bolha? Sim, minha avó que me ensinou É para o óleo não queimar Se funciona Não sei Mas palavras de voz não contestam A gente faz de prouso, né? E olha que lindo E delicioso fica O nosso peixe na cerveja Com um ouro sour cream E um ouro à mostarda Diretamente do Clarinho Casa Para a sua casa Perfeito para algum aperitivo Ou com um prato acompanhado de uma saladora E ainda estamos olhando lá Nós temos que ver